Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiro de tudo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e pra você seguir os meus dois TikToks. Eu tenho um só de futebol e outro só de ASMR. Então se você gosta de futebol e gosta de ASMR, vai lá me seguir. E é isso gente, tem lives todos os dias lá, ok? É o seguinte, nesse vídeo eu duvido eu não prender toda a sua atenção durante esse vídeo inteiro. Eu peguei dois brinquedos que eu achei muito, muito, muito... Maravilhoso, que é da minha sobrinha, é esse. E esse aqui de bichinhos. E eu vou montar eles com vocês e eu também vou montar provavelmente outro, não sei se eu achar por aqui, mas esses dois é certeza. E pra mim foi muito relaxante ver ela montar e colocar na ordem certinha e as cores. E aí eu falei, cara, isso prendeu muito a minha atenção e eu amei os sonzinhos. E aí eu decidi fazer um vídeo assim pra vocês. Então eu realmente espero que vocês gostem. Comente aqui se vocês querem mais ASMR com brinquedos assim, Porque eu acho que além de ser super educativo pra criança, pode ser ótimo usar ASMR. Esse daqui eu que dei pra minha sobrinha de Natal. Justamente porque eu acho que é muito... Ela tem dois anos, então eu acho que é muito legal pra ela treinar a coordenação motora e noção de espaço, né? Tipo, esse daqui ela não consegue encaixar aqui. Esse daqui não encaixa aqui, enfim. E enfim, vamos para o vídeo. Deixa eu deixando aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.